bom dia bom dia gente boa domingão domingão iniciando as atividades eu quero mostrar pra vocês aí mais uma invasão que tem aqui que a gente tem que tomar cuidado que eu já caí numa aqui e fui lá pra dentro não é muito bacana não é mas a questão eu só fui mesmo porque cara eu tenho um negócio assim ó o que me quebra é a mulher quando ela tá com uma criança aí eu fico com pena de deixar a mulher tá então eu peguei uma senhora olha só eu peguei a corrida no cartão em um condomínio lá no parque 10 aí a mulher saiu era 11 horas da noite de lá e a patroa pagou pagou a corrida dela né e aí eu acabou que eu fui levando eu vi que era segura peguei no condomínio a mulher aí a mulher vinha com o bebezinho dela né vinha com o bebezinho dela só que quando chegou aqui no final da itaúba assim aí ela mandou entrada dizendo que era logo aqui assim e foi lá prendendo a invasão eu vou mostrar pra vocês a invasão aí e não é bom pra gente fazer corrida pra lá não tá principalmente à noite e eu já peguei outras vezes mas eu fico lá fora eu falo e eles vêm se te chamar cancela e vai lá pra outro mas a maioria das vezes as pessoas vem me pegam me me aguarda vem me buscar as pessoas vem ao meu encontro aqui fora da invasão vou mostrar pra vocês aí só um trechinho dela aí aí galera eu tô no fim da itaúba tá eu tô no fim da itaúba quando chega aqui no finzinho ó e aí a noite é que essa área aqui onde fica aqui monte de restaurantezinho aqui na beira da pista que eu virar para a esquerda vou para avenida mirra aí virando aqui para direita que eu passando inês aqui eu acho é santo inês né então o nosso corrida foi para esse rumo aqui na 99 eu já sei né dá para mim ver que é para lá para essa invasão que eu diminuo a tela mas pela uber não dá aí eu tenho que tá perguntando eu na uber louco vocês verem nos pontos críticos que eu já falei para vocês aí dos vídeos deixa eu fechar os vidas aqui que eu acho que tá você já tem que e já tem que fazer as perguntas para as pessoas para não ser pego de surpresa tá bom então vamos lá e aí aqui a gente tá no santo inês santo inês santo inês cara eu tenho que trocar isso filme da frente do meu que já meu carro que ele já tá transparente já já perdeu a também já tem seis anos aqui sim isso filme e é o foto cromático aquele que eu falei para vocês que é bom tá e aí eu passando esse posto a tem aqui ó aí descendo ali eu produzcar o tom descendo para onde a gente vai lá para o e é lá para onde a gente vai para o a rua da raquete ali por Nova Vitória descendo aí ó a invasão é virando aqui ó passou do posto de gasolina virando aqui ó para a esquerda aí no dia mulher ficava bem ali é mais ali embaixo mano eu fui parar dentro da invasão e olha aí achei um parceiro aqui ó o 012 da do albatros aí ó deixa eu voltar aqui que o cara quer até para entrar aqui é ruim vocês estão vendo aí ó car Sicilia lá vem ou tá aqui não dá para ficar de lado ele que ali tem igual a luz do mar e tá aí ó oкеo ó é que não dá para ficar de lado ali que ali tem igual a luz do mar e ali tem igual a luz do mar Tchau. não sei se nada deu para vocês verem a vazão dali de cima, dali de cima deu para ver um trechinho já a moça é bem aqui, é bem aqui, dá para lá dentro da invasão você viu da minha equipe que entrou, só que ele entrou de dia, mas ele viu que era muito ruim o acesso aí galera, que invasão eu quando eu venho eu fico bem aqui, eu aguardo por aqui, eu faço retorno ali, aí eu fico olhando para trás vou virar a tela assim para disfarçar virar a tela aqui assim para disfarçar a noite aqui é muito escroto para andar aqui ó olhem, vamos lá aqui ó olhem, vamos lá aqui ó Cês viram os meninos ali, né? Esses mesmos ficam aqui durante a noite A noite Aí na noite ele pergunta o que a gente vai fazer aí Quando eu vi com a mulher aí A mulher falou, não, o morador vai me deixar aí Aí deixaram eu entrar e saí Numa boa aí Mas isso já faz um tempinho que eu vim aqui, tá? Não foi ano passado Essa invasão já tem um tempinho aqui Foi ano passado, tá? Não sei se o vento tá atrapalhando aí o áudio, tá, galera? Aqui tá muito quente, não dá pra ficar sem o ar aqui não E o meu fone é... Eu comprei um fone aqui sem fio de bluetooth Ele... Ele é... O áudio dele é tão bom assim Que ele pega o... Capta o som do vento fácil Mas é isso aí, galera Eu entrei na outra... Eu entrei aqui, eu virando a de esquerda aqui, ó Mas o correto é aqui Vamos sair na rua certa agora Tanto dá pra entrar naquela rua lá Como essa daqui, ó Mas o correto é essa rua aqui, ó Deram uma melhorada nela Ela era pior, essa rua aqui, ó Eu vou pegar o nome dessa... Dessa invasão aqui Eu vou falar pra vocês Ó, pra entrar aqui os caras tem que ficar esperando Vamos esperar o outro aí Porque ela é estreitinha e ainda é quebrada muito ruim dos lados Aí, ó Aí, ó Foi a mesma rua que eu entrei, ó Sei que se vocês verem no início do vídeo, ó Tem esse começo amarelo aqui e vermelho, ó Eu passei direto aqui nessa rua descendo Mas tem que virar aqui pra esquerda na bifurcação, tá? Pois é, vocês viram lá aqueles... Os moleques lá, né? Então na hora que eles vêem o carro fechado E o meu carro tava fechado Quando eu entrei Porque meu subfilme tá muito fraco pra mim Tá meio escondido, entendeu? Mas eu vou trocar esse subfilme aqui pra... Pois é, galera Fica aí mais uma dica aí, tá? De lugares que você deve evitar Não tô dizendo assim que você não... Ó, esses lugares que eu tô mostrando pra vocês Não tô dizendo que vocês têm que não levar as pessoas leve Mas tem que ter o cuidado, pô Tipo na rua Fragata Se eu pegar a corrida com a rua Fragata Eu vou lá Só que aquela coisa Eu vou analisar a pessoa quando eu chego lá, entendeu? Se eu ver que é uma pessoa que não me apresenta perigo Se eu ver que é uma pessoa que não me apresenta perigo Eu vou levá-lo Mas aí eu vou primeiro combinar com ele também Eu digo, amigão Eu só não entro na rua Fragata, tá? Eu vou até aquela casinha de saúde lá na entrada Pode ser? Se ele falar, beleza Eu levo Se ele falar, não, eu quero ir lá dentro Então eu vou cancelar aqui e eu vou ir em outro carro É... A mesma coisa ali na invasão dos índios, pô Na invasão dos índios Dá pra você ir durante o dia, todo dia, entendeu? Só não entro Nem de dia, nem de noite eu não entro Mas se eu ver que é dois caras Ou um cara meio esquisito Pra querer ir pra aquele rumo dali Eu não levo Tá? Mas tem gente e família Tem gente que a gente pega ali no DB Do Nova Cidade Pra deixar lá embaixo Então aí não tem problema, pô Né? Então não pode generalizar tudo Dizer que lá é tudo perigoso Nem vou passar por ali, não Tem que ter aquela cautela E eu ia ficar ainda bem rico Pegar meu amigo Pois é, tem gente que ter aquele cuidado O maior cuidado é você não pegar dois homens à noite Dois homens à noite Tipo assim, chegar assim Esse cara aqui tá bem aí Se ele fosse à noite Eu não ia pegar esse cara aí não, entendeu? Tá num lugar suspeito Eu sei que a noite aí é escuro Eu tenho que ver o cara numa residência Todinho saindo da residência Ainda tem que ter cuidado Porque tem uns que fingem que tá saindo da residência Tem que saber analisar bem isso aí Tá? Então beleza galera Fica a dica aí Deixa o like, compartilha aí Bora ajudar o canal aí Beleza? Fui! Aí galera Aquilo que eu falo de conhecer a cidade, ó Tô aqui no Zubi É de querer ir pro Armando Tá dando 4 quilômetros 3 quilômetros e 4 e 4 Pra ir buscar o passageiro Que ele tá bem Deixa eu mostrar pra vocês Ele tá bem por aqui assim, ó Bem por aqui assim, ó Aí Tá dando quase 4 quilômetros Pra mim fazer a volta Bem aqui assim tem uma ponte, ó E o cara tá bem por aqui assim, ó Sabe quanto eu vou reduzir Só nesse aqui que eu vou passar? Eu vou passar Vou reduzir aí Tá dando aqui 600 metros Pra ir buscar o cara Viu aí? Isso aí que faz A diferença na economia Né? E do teu faturamento, né? Tu economiza gasolina E tem um faturamento melhor E essa corrida aqui Eu vou pegar aqui no Armando Aqui é o Zubi Essa ponte liga pro Armando Deixa o cara passar Tu só engorda, né, mano? Tu só engorda, né, mano? Toda hora eu tô mexendo com alguém Toda hora eu tô mexendo comigo e mexendo com alguém Olha aí, ó Só faz esse barulhinho Então, pronto Saí do Zubi Agora eu tô no Armando Mendes E essa corrida aqui É lá pro Educando O legal é que aqui do Armando Mendes Aqui no Armando Mendes chama muito pro Mauazinho E chama muito também ele pro lado do Morro, Betânia, São Ladro E Educando A galera daqui vai muito pra lá Então aqui dá muita corridão Aqui no Armando Mendes Falou! Fica a dica aí Tchau!